Preocupação negratou-se se a Fesuco-Seloicrai-Gabriel Medon Saba-Gemen, já foi em participação da cerimônia do lançamento do FATUG da HULUG para o projeto de construção do BEMOS do Sistema Bomba, quinta-semana, e a aldeia Raico-Alefa, Fesuco-Seloicrai-Posto Administrativo Aileu-Vila, município Aileu. Se a Fesuco negratou-se durante a TINAMBARA-CONA, a comunidade de Fesuco refere-se à sua estrada rodeia, onde dificulta-te-be-se o movimento da comunidade inéu. Preocupação com a comunidade inéu, mas a relação é com o DALAN. O DALAN é o primeiro governo até agora, e a comunidade preocupa com o DALAN. O DALAN é o primeiro governo até agora, e a comunidade preocupa com o DALAN. Representa a comunidade de Fesuco, amigou-se, da razão e tem a autoridade nacional, o DALAN é o impasse em Monslau, o impasse política em Monslau, mora com o Covid-Monslau. Se a Fesuco não nos informa, baseia para dados agregados familiares, suco selo e craig e a aldeia Sanulo, total população riunhat resim, no total umacang riunhualu resim. Zenia Fernandes, Jaime dos Santos, Jemen.